Time nojento, primeira partida, moleque. Novo design, time nojento. Bora! Aí, Renan, fala pra ele largar esse tirinho de lixo aqui, moleque. Boa noite, Sigma! É o quê? Não deu tempo. Uau! Minha mão tá suando muito, velho. Ah, boa. Eu vou morrer, eu vou morrer. E aí Sai daqui Cadê eu só tô aguardando o mito fazer a sala daí Oh droga Ah Ainda deu tempo Ainda deu tempo Oh Boa E Dente E 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, tá safe, tá safe. O jogo é nosso. Nossa senhora aí, tá difícil. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Bora, não vamo deixar lag nenhum ganhar da gente não. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Oh, damn. Tem dois nojentos, né? Acho que a maior sujeira aí é ter três assiste-se. Mais do que... Mais do que qualquer coisa. Três assiste-se, moleque. Autodeterminatural. Oh, damn. Ai, cê tá pronto? Vai lá! Calma! 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 Tome tudo, você também não descia de maneira ben�ida. Numa manhã, ninguém não me boatscou. Então, eu vou a Helena harmfulia. Caramba, eu não consegui pular. 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 Bora lá, Bios. O jogo é teu. Esse jogo é seu, Bios. Mano, isso aqui não tá dois frames. É como diz aqui, cara. Nossa, mas nem fudendo. Caralho, tá horrível. Nossa, tá horrível. Vamos de novo. Caramba, velho. Mano, derreteu aqui. Eu perdi alguns neurônios e foram embora.